Entra ano, sai ano e as obrigações trabalhistas continuam. É preciso ficar atento às datas e principalmente nas mudanças. Pensando nisso, eu trouxe aí três obrigações trabalhistas que mudaram neste ano de 2018. Afinal, assim como o passar dos anos, a legislação também muda. E nesse cenário dinâmico aí não é permitido parar no tempo. Por isso, é fundamental que os profissionais se mantenham atualizados e busquem novas formas de conhecimento. Em 2018, por exemplo, algumas obrigações trabalhistas sofreram alterações que impactaram no dia a dia das empresas. E especificamente no trabalho dos profissionais de recursos humanos. O pessoal do RH vai ser muito importante esse vídeo aqui. Essas mudanças ocorreram em função da reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017. Mas afinal, o que mudou aí? No calendário dos setores de recursos humanos existem muitas obrigações trabalhistas. Como a folha de pagamento, o DARF, a DIRF, a Cefip, a GRRF, GPS, Caged, RAIS, E-Social, Contribuições Sindicais, Décimo Terceiro Salário, entre muitas outras aí, né? E algumas dessas mudanças de 2018 aconteceram e merecem atenção. Entre elas está o início das obrigações referentes ao E-Social, a inclusão de novos campos no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, e a Contribuição Sindical, que também sofreu alterações. Vamos entender então cada uma dessas três mudanças aí. A primeira delas é no E-Social. Pode ser considerada uma nova obrigatoriedade para 2018. A partir de janeiro e julho, empresas com faturamento superior e inferior a R$ 78 milhões, respectivamente, devem enviar as informações da corporação à plataforma do E-Social. Caso a empresa não cumprir com os prazos, as multas podem chegar a 0,2% sobre o faturamento da empresa. Mas a grande novidade é que algumas outras obrigações que já existem, como o RAIS e a Cefip, vão ser gradativamente substituídas pelos dados informados ao sistema do E-Social. Por isso, além de saber o que muda, é fundamental entender como se vai dar esse processo. Aqui no canal mesmo tem vários vídeos aí falando sobre o E-Social. Então inscreva-se aí para poder ficar sempre atualizado sobre o E-Social. Outra mudança aí que veio devido à reforma trabalhista é no Caged, que vigora e sob a Lei nº 13.467 de 2017, que alterou diversas rotinas do setor de recursos humanos, entre elas a declaração do Caged, principal fonte de informações sobre as movimentações do mercado de trabalho brasileiro, que funciona como uma ferramenta de fiscalização e acompanhamento do processo de admissão e demissão dos trabalhadores aí regidos pela CLT. A mudança começou no dia 1º de dezembro de 2017 e incluiu um novo tipo de movimento denominado Desligamento por Acordo Empregado e Empregador e três novos campos com opções de sim ou não no layout do Caged para trabalho intermitente, trabalho, parcial e teletrabalho. As mudanças foram necessárias para atender a legislação, já que as empresas que trabalharem com essas modalidades de trabalho devem enviar as informações para o sistema do Caged. Para estas, o preenchimento dos novos campos vai ser necessário utilizar a opção sim. Já para os empregadores que não realizarem contratações nas novas modalidades da reforma trabalhista, o preenchimento dos novos campos é opcional. Para realizar a declaração do Caged, é preciso utilizar o novo layout do Caged, que já está disponível no site deles oficial. Eu vou deixar o link aí para vocês no vídeo e também na descrição para vocês poderem acessar o site do Caged. As demais orientações do Caged, segundo o Ministério do Trabalho, permanecem as mesmas. E a terceira mudança que aconteceu para o pessoal do RH no ano de 2018 é referente à contribuição sindical. Essa alteração foi ocasionada também pela reforma trabalhista e se refere à contribuição sindical, que é um imposto que tem o objetivo de custear as ações de sindicatos, patronais ou de trabalhadores previstos nas leis trabalhistas. Antes da Lei 13.467 de 2017, o recolhimento desta contribuição tanto para o empregador quanto para o empregado era obrigatório. Ou seja, nos respectivos meses, tanto o empregado quanto o empregador precisavam efetuar a contribuição. A partir da reforma trabalhista, isso aí ficou facultativo. Inclusive, tem um vídeo que eu falo somente sobre isso aqui no canal. Então, inscreva-se aqui no canal para você ficar sabendo mais sobre o assunto. Mas já vou te adiantando, a contribuição sindical não é mais obrigatória. Então, para que a empresa possa descontar a contribuição sindical do empregado, tem que ter sim uma autorização prévia dele, senão não pode descontar e é ilegal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Inscreva-se no canal e que 2018 seja o melhor ano de nossas vidas. Fui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho